Oi, gente! Eu sou a Lu Marinho e hoje a gente vai conversar sobre aquele lugar que a gente tem as melhores conversas na casa. Você chega numa casa, você quer comprar aquela casa, ou você quer alugar a casa, enfim, e aquela cozinha não te agrada. O resto da casa é todo sensacional. Mas sabe, aquela cozinha escura ou com uma cor de madeira que você não curte? Tem uma solução. Você não precisa ficar com aquela cozinha que você não gosta e também não precisa fazer um investimento tão grande. Nessa cozinha, a gente tinha exatamente esse problema. As portas eram de madeira, os donos da casa não curtiam isso, mas acharam a casa perfeita para eles. Vamos primeiro tirar aquilo que incomoda mais. Você pode simplesmente pintar as portas desse armário, a parte interna permanece, porque o que aparece é o que está do lado de fora, e trocar os puxadores. E aí, claro, que tem que ter uma iluminação bacana. Principalmente aqui nos Estados Unidos, as cozinhas são todas abertas para a sala. Então, não é aquele lugar separado, onde você vai de vez em quando, não. A cozinha faz parte da dinâmica da casa. Aquela cozinha branca, com uma loizinha gostosa, já fez toda a diferença. E agora, eu tenho certeza que eles adoram ficar nessa cozinha e fazer umas delícias. Então, tem que ter aquele ar, aquela alma, aquele gostinho de casa.